Vamos falar de coisas meio trágicas, vai? As eleições americanas desse ano começam oficialmente às 7 horas da noite, de lá, 10 horas no horário de Brasília, com a etapa inaugural das primárias presidenciais republicanas, o chamado Calcus de Iowa, e onde anunciar publicamente o voto. Tanto no ex-presidente Donald Trump, ou na ex-governadora Nikki Haley da Carolina do Sul, ou no governador Ron DeSantis da Flórida, os candidatos da oposição mais bem posicionados à Casa Branca, pode ser um risco de vida, literalmente. O Centro Nacional de Previsão do Tempo dos Estados Unidos informa que os eleitores, os democratas com a candidatura à reeleição do presidente Joe Biden, na prática ungida pelo partido, escolherão apenas delegados para a convenção estadual em março, enfrentarão ventania incessante de até 70 km por hora e temperaturas que podem bater menos 40 graus nas áreas rurais do estado do meio oeste americano. No Instituto Alerta, isso aí de casa significa pôr a vida em perigo por causa do frio extremo. Isso, entrou uma frase intercalada grande, nem preste atenção na hora, falando que os democratas vão começar esse processo só em março. Isso os republicanos, desde já. Para votar no Trump, eu não desses outros republicanos aqui, com menos 40 graus, filho. Hein? Menos 40 graus. Então, é risco de vida. Mas o Trump... Eu nem vi o vídeo final já com a... Você fez a narrativa, né, Warren? Fiz, fiz. Eu nem... Atenção, o Trump, ele falou que os americanos têm uma escolha a fazer. Hum... Solta aí, vai. Se você quiser salvar a América do desonesto Joe Biden, você deve ir ao cálculos amanhã. É o primeiro passo. Você precisa fazer isso. Não pode ficar em casa, mesmo que esteja doente, como um cachorro. Você diz, querida, eu tenho que fazer isso. Mesmo que vote e depois morra. Vale a pena. Claro, o senso de humor republicano, você vê que há um riso ali e tal. Mas, será que ele estava brincando? Então, mesmo que você morra, salve a América. Salvar a América para quem? Para os outros. Para mim. Não precisa. Lembrando que ninguém sabe o que vai acontecer, porque há os processos do Trump, ele pode ser preso, inclusive. Sabe que um segundo nome importante no partido republicano, saber quem é que pode, eventualmente, disputar, é importante? Porque pode ser, não se tem a certeza de que ele vai disputar. O sistema judicial deles é um pouco assim, vai falar, os Estados Unidos, não, não é assim essa maravilha. Porque com a biografia dele, olha só, com a biografia dele aqui, ele não seria candidato. Como não será Jair Bolsonaro? Eu acho impressionante que se considere muito... Há muitos picaretas que acham que a justiça eleitoral no Brasil, eu já li isso, supostos liberais, são uns idiotas. A justiça eleitoral no Brasil é uma excrescência. Isso tudo deveria ser resolvido pela justiça comum. Não. Porque há questões que dizem respeito especialmente ao processo eleitoral. E nós temos aqui uma legislação que, felizmente, nos protege desse tipo de coisa, como nos protege em relação a Bolsonaro. O Trump fez lá o que ele fez aqui, com a diferença que lá ele fez com o voto impresso. Então, são vários sistemas de votação. Mas o fato é, no Brasil, olhem que coisa, Trump não seria candidato, no Brasil estaria inelegível. Porque, quem sabe, preso. E tem uma coisa. Bolsonaro aqui incentivou, ainda que de maneira silenciosa, com o chamado apito de cachorro, declarações, não sei o quê. E ele vai ser investigado. E acho que vai ser preso ainda. Condenado e preso. Mas, se tivesse feito o que o Trump fez lá, Ah, meu filho, aí não teria muita saída, não. Porque o Trump incentivou claramente a invasão do Capitólio. E, no entanto, você tem um delinquente dessa natureza que pode, sim, ser candidato à presidência dos Estados Unidos. O desfecho é considerado incerto, se a candidatura se mantém ou não, em se mantendo a possibilidade de ele vencer a eleição. E não é que ele vai vencer, se acontecer, fazendo algum discurso de conciliação. Ao contrário. O discurso é de confronto. Ele deixa claro que seu objetivo é se vingar dos seus adversários. Então, observem que este senhor, articulando a extrema direita, está levando o presidencialismo americano a uma espécie de colapso. Saía um editorial, recomendo que busquem ler, do New York Times, apontando os riscos para os Estados Unidos e para o mundo. O risco não é só deles lá. Trump já manifestou a intenção de proibir que aqueles que se opõem ao seu governo se manifestem. Ele tem pretensões declaradamente ditatoriais nos Estados Unidos. E aí você pode dizer, bom, mas isso jamais passaria pelo crivo deles lá. Isso jamais passaria pelo crivo de uma direita republicana, a moda Bush, por exemplo. O Bush, perto do Trump, é um iluminista. Então, o que está em curso nos Estados Unidos é muito sério mesmo. Quando ele faz essa piada, é melhor você... Nem que você morra depois, vá votar. É mais ou menos uma piada. É a ideia de que o outro é, de tal sorte, um inimigo, de tal sorte, é inconciliável, que não há conversa possível. Que é rigorosamente o que tenta Bolsonaro aqui. E aí eu vou fazer uma afirmação que eu sei que é polêmica, mas eu quero que vocês pensem, nós teremos tempo de pensar em outros momentos isso. E não tem centrão lá, viu, vale bem? Não tem centrão lá para fazer uma espécie assim de balanço, né? Servir de acolchoado. Sim, o centrão faz horrores. Mas, curiosamente, evita os horrores. Ah, mas também não tem emenda. Bom, também não tem emenda, mas também não tem meio campo. Ou fica com tudo, ou fica com nada. O mundo, segundo o New York Times, corre um sério risco se Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos e, obviamente, os Estados Unidos também. E ele não faz questão nenhuma de esconder isso, porque até hoje esse delinquente não reconhece a vitória de Joe Biden na eleição passada, por incrível que pareça. E os democratas, independentemente da qualidade do governo, que eu nem acho tão ruim internamente, no entanto, estão numa situação muito difícil com o Joe Biden. O que é isso? E aí? O que é isso?